Salve galera, não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas o vídeo vai começar com a gente na tranqueira Estamos aqui entre Venan, silageado Hoje é dia? Dia 9 Dia 9 do 9 Está tendo o início da greve dos caminhoneiros E é isso aí, já estamos uns 10 a 15 minutos aqui esperando A gente está no, olha isso aqui Que coisa mais linda esse bicho, homem Estamos aqui no Parque Teobaldo Dic Em, lojeado Antes a gente alimentava cachorro em pôr de gasolina Agora a gente vai alimentar ganso em parque Bem pertinho Olha Olha Um pãozinho para o ganso Nossa, está vindo o exército Vixe Maria, está vindo um monte Será que dá para alimentar eles? Acho que dá, né? Show de bola esse parque, olha Tem a pista de skate Tem para a galera jogar basquete Tem quadra de areia Tem campo de futebol Tem parquinho para as crianças Tem lugar para comer um lanche Cara, que parque top Bom dia, galera Esse aqui é o posto que a gente dormiu Posto Formula aqui em lojeado E, bah, foi uma noite muito boa Não teve barulho Os caminhão não saíram de madrugada O meu pai está passando O que está passando aí? Spray É verniz Passando verniz para o adesivo não sair Não tem um adesivo pelo nome do canal Daí a gente ficou sabendo Se passar verniz O adesivo dificilmente vai sair Com chuva e tal não sai Então Estou passando Botei a janela aqui para dar uma ventilada Nete está dormindo ainda E é isso aí Mais um dia Olha Então galera Chegamos aqui em Bento Gonçalves Estamos aqui no estádio do esportivo A tarde vamos conhecer o estádio por dentro Mas daí vai aparecer em outro vídeo só E estamos aqui no cantinho Fazendo o nosso almoço Olha o adesivo que a gente mandou fazer Lá em lojeado Show de bola O adesivo muito bom E aqui está a nossa mesa E o chefe Jacã preparando o almoço E aí Jacã Qual vai ser o prato de hoje? Especialidade da casa É calabresa com massa Trabalhar né Nossa faz tempo que eu não como isso Deve fazer umas 13 horas Que eu não como Cebola fritando Olha isso aqui é o bujãozinho que a gente leva no porta-mala E aqui é o nosso fogão É A gente abriu mão de Tem gente que nos critica A gente abriu mão de um monte de conforto Vou fazer isso aqui Então olha Não é só glamour não Toma aí Sempre frente Já cortei a saladinha Saladinha, tomatinha E esse aqui vai ser o que a gente vai botar no molho Para ficar mais firme o molho Olha para a gurizada que fica curiosa o que a gente come na estrada Olha Mas dá para ver bem Vamos comer de novo arroz e calabresa No próximo almoço vai ser miojo daí Miojo rapidão está pronto E aí pessoal Estamos aqui Com o amigo Caxias Caxias Aqui com o amigo Paulo Fongaro Fongaro pé na estrada Visitando amigo de velhos tempos Vamos mostrar o trailer aí O trailer do Fongaro pé na estrada Esse sim é um conforto A pandemia que está atrasando Que está acabando com nós agora Eu poderia porque faz um ano que já era para ter saído E está me esperando Mas que modelo que é aí Isso é o 914 Esse é um motor econômico Até o pessoal pergunta todo dia aí A economia dele Chega a 8 por litro a diesel Então A diesel é uma economia Que nem andar com o auto aí Fazendo 11 ou 12 por litro Aí acontece Todo mundo quer passear aí É uma casa né Quem tem a ideia Casa ambulante E ajuda aí muita gente a montar É Tem muita aí Vem pessoal aí Eu vendo placa Ajudo a procurar Tudo que puder fazer Eu passo para ajudar a pessoa que quer Botar a mão na estrada Porque comprar pronto 200 a 240 mil O pessoal não tem menções né Tem Vamos conhecer por dentro Dá uma olhada por dentro aí Pode comprar lá Você quer falar ali Paulo Sobre as baterias Isso aqui ó Não tem muito Aí está passando vídeo Vídeo nosso Passando aí Olha só que legal Olha aqui o conforto né Olha só É uma casa realmente Show de bola Banquinha Banheiro também ficou Um troço aqui Fimou uma lâmpada Olha o tamanho do banheiro Temo elétrico né Tudo Temo elétrico hidráulico Água quente e água fria Olha só Que luxo Isso é para arrancar o povo Que luxo Mas a ideia Sabe quantos anos eu queria montar isso aqui né 40 anos atrás Olha lá o leito Tem um aninho de amor lá Não faz ideia 40 anos atrás que eu queria montar Mostra mostrar o cartão aqui no final Olha pode olhar lá Tem que estar sem as cortinas viu Olha só Está sem as cortinas aí Show de bola Isso dentro de um carro né É isso aí Gelatório e geladeira A geladeira está pelada A geladeira ó A Crise pegou Não mas não tem problema Bela lâmpada lá Ele guardou o que desejava visitar Acabei de lavar O fogão Fogão Completo Completo Uma casa completa Olha aí ó Olha só a mesinha aqui ó Sistema solar mantém a casa Não precisa botar Sistema solar né As baterias ficam aqui embaixo né Tudo Tudo trabalhando ali As baterias tudo ali embaixo O que tem aqui embaixo tem motor Tem o gerador trabalhando Para você na televisão Ah é Show de bola Olha só Então galera Então galera Depois que a gente mostrou o trailer do Fongar Pé na Estrada A gente veio para cá A gente ficou nesse quiosque aqui Aqui é uma Uma chácara do primo do meu pai O Oscar Queria agradecer ele também Por ter deixado a gente ficar tantos dias aí Ó Cheio de galinha Meu pai está aí ó Corsinha está aí E é muito legal esse ambiente ó Ficar perto dos bichinhos As galinhas lá no fundo tem as ovelhinhas Vou mostrar para vocês aqui O quiosque que a gente ficou Tem um riozinho aqui É muito bom para dormir Ó A gente dormiu na barraca aqui dentro do quiosque ó Nossa mesinha Aqui tudo nossa astralha E aqui a barraca De noite eu botei a capinha azul Para ficar escuro por dentro Mas ó Show de bola Muito confortável Toda noite a gente dormiu super bem Olha a galinha já está querendo pãozinho aqui ó Quer pão? Dá o pãozinho ó Olha, chega a rolar um fight só para elas, por causa de que elas estourarem, olha, no fundo está vindo uma As galinhas atravessando a ponte, cara, vai come, elas atravessaram a ponte para comer Olha, o bug da hora, cara, opa, não vai cair, vai cair, oi, que é isso, que é isso, nas minhas costas, estão bicando nas minhas costas Isso aí pessoal, estão se despedindo aqui da chácara, que meu primo emprestou para nós aqui, o quiosque, que a gente estava acampado aí com a barraca Meu primo Oscar, que é muito gente boa, deu toda a atenção, a esposa dele fez comida para nós aí, passamos muito bom os dias que ficamos aqui Então nós estamos voltando para a estrada agora, estamos se despedindo desse lugar bonito aqui, é isso aí Bom dia gurizada, dormimos em vacaria, agora já são quase 8h30 da manhã, estamos indo para Passo Fundo Olha só o tempo, olha só o tempo, como é que está Olha só o tempo, como é que está Olha só o tempo, como é que está Bem o típico de Caxias e Vacaria esse tempo Aqui no centro de Passo Fundo, aqui chegamos a pouco, Patatique, Tino Cargo Cidade grande, 200 mil habitantes, é parte média assim, bem movimentada É a nossa primeira vez aqui em Passo Fundo, a cidade tem 200 mil habitantes, acho que a gente está aqui na principal avenida do Centrão E olha só quanta gente Olha só o tamanho desse prédio, embaixo é o shopping, a gente achou um buffet livre de 14 reais Vamos comer lá, mas olha só o tamanhão cara, bem na principal avenida aqui de Passo Fundo Olha a mão de bandeira do Rio Grande do Sul para vender E tem bicicleta para alugar aqui também, olha O que está achando de Passo Fundo por enquanto? É, cidade grandinha, boa, bonita Galera, achamos um buffet livre de 14 reais, olha, bastante opção Olha o pratinho do homem, hehehe, 14 pila dá um preço bem legal Bom dia galera, dormimos hoje nesse posto aqui em Erechim Posto 24 horas, o carro ficou bem aqui Foi uma noite super tranquilinha E é isso aí, vamos dar uma caminhada, conhecer um pouquinho de Erechim, o centro ali E depois vamos para Chapecó Bom dia galera, estamos aqui em Chapecó Não gravei muito esses últimos 3, 4 dias porque meu pai não passou legal A gente foi no hospital em Erechim, aqui em Chapecó ele não continua legal O que que aconteceu, o que que tu sentiu? Senti febre, doeu assim as costas, parti baixo, não consegui os pés Não sei, senti muito ruim essa noite, nossa, foi terrível Agora parece que estou bem Mas outro dia também parecia que estava bem E no dia da noite, ontem à noite, fiquei ruim Então vamos ver hoje É isso aí A gente passou em Erechim Erechim em Chapecó Estamos aqui em Chapecó A gente nem gravou nada aqui, mal e mal gravei no estágio E daqui de Chapecó a gente vai para Concórdia Hoje é sábado E vamos passar o final de semana em Concórdia Então galera, esse foi o vídeo Se inscreve, deixa o likezinho lá para ajudar a gente E até a próxima